As primeiras doses da vacina contra a dengue foram entregues na quinta-feira ao Distrito Federal e a municípios de Goiás. Nesta sexta, outros oito estados receberam. O Espírito Santo não foi contemplado com essa remessa. A expectativa é que os 20 municípios capixabas escolhidos para receberem o imunizante tenham a vacina em mãos no segundo envio do Ministério da Saúde, o que deve ocorrer até 15 de março. À medida que as doses foram chegando, nós iremos distribuindo e nós iremos, então, fazer com que até final de março, pelo cronograma da empresa, assim que elas forem chegando, nós vamos ter essa operação que ela é contínua, nós cobriremos os 100% dos municípios até final de março para a faixa etária 10, 11 anos, que é a faixa etária que nós estamos começando. Aqui no estado, nos primeiros meses do ano, foram registrados 12.801 casos de dengue. Uma pessoa morreu. No Brasil, já são 395.103 casos, com 53 mortes confirmadas e outras 281 em investigação. A estimativa do Ministério da Saúde para 2024 é de mais de 4,2 milhões de casos. O Brasil é recordista mundial no número de casos e mortes por dengue e se tornou o primeiro país a distribuir a vacina gratuitamente para a população. Num primeiro momento, são 3,5 milhões de doses para um público-alvo de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. Mas, por enquanto, estão sendo distribuídas 712 mil doses, que serão aplicadas em crianças de 10 e 11 anos. As idades vão aumentando gradativamente na medida em que mais doses chegarem ao país. O laboratório Takeda, do Japão, ainda é hoje o único fabricante da vacina contra a dengue. O Instituto Butantan trabalha na produção de um imunizante com tecnologia própria, mas ainda não há prazo para que ele esteja disponível. O aumento na demanda por vacina no país já diminuiu a oferta na rede privada de saúde. Começou a comprar vacina em agosto do ano passado. Desde então, a compra foi bem tranquila. Mais ou menos ali na virada de ano, depois das férias, em janeiro aqui, logo agora, começou a ter essa dificuldade em acesso de vacinas. Isso aconteceu em paralelo com a grande oferta de vacinas da Taqueda para o Comissário da Saúde, que começou a ter uma competitividade para essas vacinas e, infelizmente, não teve vacina suficiente para todas as clínicas e para o Ministério da Saúde. Diego já teve dengue uma vez. Não quer nem pensar em pegar uma segunda. Para se proteger e também proteger a filha, decidiu comprar a vacina. A vacinação é sempre muito importante. A gente já estava preocupado com os casos de dengue todo ano. E aí saber que está protegido dá um pouco mais de tranquilidade. Mesmo em número ainda baixo, a infectologista diz que a vacinação pelo SUS é importante para conter o avanço da doença. A prioridade para a faixa etária, segundo ela, se deve ao grande número de internações hospitalares por dengue entre crianças e adolescentes. Vai acontecer um escalonamento da população a ser vacinada. Então, hoje, os adolescentes vão começar porque são a população que mais estão hospitalizando. Então, a gente precisa focar naqueles que estão mais vulneráveis no momento.